Tem, tem um perfil, né? A primeira coisa aí é um perfil do vencedor, é um perfil que entenda os desafios que a gente tem no ano, é um perfil de um treinador que tem uma bagagem com grandes projetos, grandes responsabilidades, assim como é assumir o Esporte Clube do Recife. A expectativa da gente é trazer um nome que possa, de fato, surpreender positivamente a torcida, tá? Um nome que esteja à altura das expectativas e que a gente possa confiar através de uma metodologia de jogo que a gente tem traçada pro clube pra que no final do ano a gente possa estar comemorando, tá? Então, a mensagem é essa, assim, é trazer um nome que possa, de fato, nos dar uma segurança de que a gente vai chegar no final do ano com o objetivo alcançado. Essa coisa de treinador moderno, emergente, jovem, isso é muito mais rótulo de imprensa e torcida ou se discute também na hora de pensar um projeto como esse? Não, é real, é real. É óbvio que a gente procura nomes que estejam alinhados com as metodologias mais recentes, que estejam habituados com o uso de tecnologia, isso é um ponto fundamental, tá? Hoje existem inúmeras ferramentas, sistemas, tecnologias que estão aí a favor do esporte, que já é amplamente utilizado fora do Brasil e que, às vezes, falta ainda aqui no mercado, tá? E é esse o perfil que a gente tá procurando. É esse o perfil que possa, de certa forma, revolucionar com inovações e com um estilo de jogo aí propositivo, ofensivo. É isso que a gente tá procurando. Só um ponto mais específico sobre isso, João. Vocês vão esperar o treinador chegar pra buscar renovações e buscar nomes no mercado ou vocês já estão fazendo isso? A gente já começou um mapeamento de mercado e um mapeamento dessas opções de renovação, tá? Principalmente com a chegada de Ricardo. Ele tem esse perfil de avaliação técnica de atleta, então a gente já iniciou esse movimento. A gente precisa avançar. O mercado tá se mexendo, a gente precisa ser atuante e rápido. Quem falou aí foi João Marcelo Barros, que faz parte agora, do que ontem a gente já explicou, do comitê gestivo. Não só ele. Também como vice-presidente de planejamento Rafael Campos. Ele, João Marcelo Barros, que é coordenador da base do clube, que agora infiltra também pro profissional. E o Guilherme Falcão, que já fez parte de outras gestões que vêm pro esporte agora. E aí, cara, eu disse a vocês, né? Vamos começar a debruçar pro nome do novo treinador do esporte. Não sabemos o nome ideal, mas pra um bom entendedorzinho, pouquíssimas palavras, ou pelo menos um pingo é enchente. O pingo é tsunami. O pingo de água é tsunami pra quem realmente entende o que o João falou aí. Pelo que eu vi, pelo que eu escutei, pelo que vocês escutaram também, acredito que o nome do próximo técnico já está até definido. E que o esporte parta pra uma negociação, se é que já não está. Porque ele também ia dizer, olha, a gente tá vendo aí, se não tivesse nada com ninguém, né? Estamos lá buscando, queremos entrar em negociações o mais rápido possível, mas ele já listou o perfil. E ele fala um pouquinho, meio que indiretamente, sobre o perfil do técnico. Ele fala sobre perfis, mas ele fala sobre o perfil do técnico. Porque uma pessoa que chega aí, tem todos os requisitos que ele traçou nessa entrevista pra Antônio, repórter Antônio da Rádio Jornal, no qual eu mando um grande abraço. Então, assim, dá pra gente já ter a noção de que o esporte e a diretoria, essa nova diretoria, nova, entre aspas, né? Esse comitê gestivo é novo, que integra a direção de futebol. Jorge Andrade fica, mas fica como um gerente de futebol ali pro lado da administração. E pra esse lado de cá, pra ter como executivo de futebol mais coordenador técnico, o Ricardo Drubbski, que chegou ontem na capital pernambucana e já está arregançando as mangas, feito eu aqui, pra começar a reformulação no elenco. E pelo que o João falou aí, pra mim é uma entrevista muito boa, muito massa, eles querem surpreender o torcedor rubro-negro positivamente com o nome. E eu não vou ser doido de chegar aqui e citar um, que eu acho que é, não sei, tá? Porque quando ele estava falando que era um técnico que iria surpreender o torcedor, que tinha realmente aí uma bagagem e que chegasse já com a certeza que o esporte vai conquistar o acesso com esse técnico, é claro que a gente pensa em um técnico a longo prazo, pelo menos como foi o Enderson Moreira. Eu acho que pela primeira vez, de anos pra cá, o esporte termina a temporada apenas com um técnico. O esporte terminou com o Enderson Moreira a temporada, ali César Lucena, mas a gente não pode contar porque ele não foi contratado nenhum outro. E vai vir agora pra temporada de 2024. Tomara que o esporte acerte no nome do técnico. Não adianta trazer um técnico por trazer e depois do campeonato pernambucano, Copa do Nordeste, demitir pra Série B. Tem que ser essa mesma linha que foi com o Enderson Moreira, que eu defendo, inclusive, continuidade. Agora, quando a continuidade é clara, aqui não vai pra frente, que não há sinais de melhora, que não há sinais mais de um trabalho que possa evoluir e que, muito pelo contrário, o trabalho involui, o trabalho regride, o trabalho só piora, não tem como continuar. E a burrice de Yuri Romão, a burrice de Carreiras, a burrice de Jorge Andrade foi ter mantido. Porque o esporte, na minha opinião, subiria de divisão, subiria de divisão, o esporte estaria na Série A nesse exato momento. Se o esporte tivesse demitido o Enderson Moreira. Se o Enderson Moreira não estivesse mais no esporte, 3, 5, 4 rodadas atrás, antes da demissão dele contra o Vitória, que ele mesmo pediu, né? Ali, mais do que claro, ao vivo pra todo mundo. Envergonhando até quem deu uma segunda chance pra ele. Tá? Então, tem que realmente ser esse técnico que traga, que traga realmente uma confiança pro torcedor que tá totalmente abalada. Talvez o nome desse técnico que o esporte traga venha realmente para acalmar os nervos dos torcedores do esporte pra 2024. Porque eles estão a flor da pele. Tá? Então, o João aí filtrou muito bem, né? Os perfis. Filtrou muito bem o torcedor também ao dizer que, olha, vai vir chegar um técnico aí que vai surpreender o torcedor. Então, isso é bom. Isso não é ruim. Isso é ótimo. Porque, além de tudo, ele te traz uma confiança de que essa nova diretoria, né, entre aspas, pode estar trabalhando em um nome que realmente vai surpreender. E que fuja da casinha. É por isso que eu não queria Eduardo Batista. É por isso que eu não queria Mozart. É por isso que eu não queria Daniel. É por isso que eu não queria Guto. É por isso que eu não queria Hélio. Eu quero um nome que fuja da casinha, que comece uma temporada. É bom, pô. É bom começar uma temporada agora com esporte. Jogar um campeonato estadual ali. Que pode até mesclar, mas tem uma Copa do Nordeste também pra ser disputada. Tem uma primeira fase da Copa do Brasil. E tem uma Série B completa, sem interrupções. E sem, obviamente, coisas que atrapalhem o andar da carruagem com esse técnico durante o ano. Porque só é Série B. Vai chegar fases como chegou esse ano. Que é um jogo hoje, um jogo daqui a 10 dias. Um jogo hoje, um jogo daqui a 8, 9 dias. Então, isso é muito bom pro técnico. Só não foi bom pra Enderson Moreira que estragou tudo. Porque é um técnico boçal, por muitas vezes. Um técnico que não trabalhava mais bem no esporte. Mas, obviamente, a gente tem que falar da burrice dos caras de não demitir. De ignorar o torcedor que pedia a demissão dele. Que via que não tinha como mais ele continuar. E eles mantiveram. E eles persistiram. E isso fez com que o esporte não subisse pra Série A. E por obrigação tem que trazer um técnico acima de Enderson Moreira. E muito mais acima. Ah, mas o esporte tá sem dinheiro. Porque o técnico que chega no esporte, se for um técnico bom, mesmo que se esforce um pouquinho financeiramente, acredito que o esporte possa ter sucesso, sim, em 2024. O esporte tem uma metodologia aí com o presidente do esporte atual, Yuri Romão, que é claro, de pé no chão. Não adianta fazer muitas coisas aqui, não. Tem que ser pé no chão e tal. Então, isso tem que ser trabalhado. Agora, não também menosprezar o esporte, né? Trazer perfis como dar o pouso. Pela minha nossa senhora. Olha aqui o Yuri Romão e Augusto Correiras trouxeram. Dá o pouso, ó. Dá o pouso, ó. Vamos aguardar. E sobre jogadores, vocês viram aí que o João falou e citou o nome do Ricardo, né? Que vai ficar o Ricardo Drubisky, gente. Que é o novo executivo barra coordenador técnico do esporte. Ele vai ficar muito responsável pela montagem desse elenco. Também, claro, pela busca do treinador. Mas, pela busca do treinador, tem mais pessoas envolvidas. Tanto que o nome já tá traçado. Pelo menos o perfil. Sobre jogadores, o esporte tem que, como eu disse aqui, não adianta o esporte ficar o tempo todinho esperando o treinador e de braços cruzados. Outras equipes já estão se reforçando pra Série B de 2024. Outras equipes já estão se reforçando. As equipes que ficaram, as equipes que vão, né, ser rebaixados aí. Dois já confirmados. Quase três já com Goiás, América e Curitiba. Falta um dos grandes ali, né? Cruzeiro Vasco ou o próprio Bahia. Mas, claro, tirando isso, o esporte já tem que começar a se mexer. Ficou, vai jogar terceiro ano em seguida da Série B. Tem que começar a colocar na cabecinha aqui que existe uma parcela a mais do que isso. Tem que começar a se mexer, tem que começar a contactar, tem que começar a palavrar com o jogador. É trazer um goleiro o mais rápido possível, tá? É fazer uma reformulação no elenco também. Mesmo que se o próximo treinador chegar, tem nomes ali que não podem ficar no esporte. É Wanderson, é Labandeira, é Dinho, é Ronaldo, que tem que dar uma andada por aí também. É o próprio, vamos lá, me lembra aí. João Péu não vai ficar, graças a Deus. Enfim, gente, tem muita gente aí que não pode ficar no esporte. Muita gente que não pode ficar no esporte. E tomara que essa reformulação aconteça com ou sem a chegada do novo treinador. Que o esporte quer do seu treinador até o começo da próxima semana. Então, tem esses dias agora, hoje é quarta, tem hoje, quinta, sexta, o final de semana. E no começo da próxima semana, segundo ou terceiro, o esporte deve estar anunciando o nome do novo técnico que deve já estar em negociação. Porque se o cara for falar em entrevista dessa, claro que ele não vai dizer, ó, já estamos negociando. Vai ficar aquele aui, aquela expectativa muito grande. Mas ele já traçou um perfil como se fosse falando de uma pessoa já. Por isso que eu digo, pra pouquinho, pouquinhas palavras fazem o bom entendedor. E a gente já tem noção de que isso realmente pode proceder, tá? Então, vamos aguardar pra ver quem é o nome desse técnico. E que esse técnico chegue com realmente um conhecimento muito bom de mercado. Que é muito importante. As indicações dos técnicos que chegam nos clubes no começo da temporada, pra reformulação e pra contratações. Cheguem com alguns nomes que ele acha interessante pro elenco dele, pro time dele. Aqueles jogadores de confiança, eu gosto disso. Eu chegasse no clube, eu iria pedir, ó, esse e esse aqui. Acho que vai trabalhar junto com a gente, vai fazer um bom trabalho, tá? É um dois menininho que eu gosto. Então, isso é muito interessante. Isso é muito importante também pra qualquer treinador que chegar no clube. E tomara que esse novo técnico que está vindo aí pro esporte, venha realmente com essa metodologia, venha realmente com esse gabarito a mais, pra que o esporte tenha o mais rápido possível, uma reformulação gradativa nesse elenco aí, uma reformulação grande, diria também. E contratações que realmente estejam à altura do esporte pra 2024, pra que o esporte, enfim, consiga o seu objetivo de ir de volta pra Série A do Campeonato Brasileiro, só agora em 2025. A gente aguarda, a gente espera, e a gente fica aqui de olho nas notícias e indo atrás dela também. Por isso que eu digo, assina o sininho das notificações pra tu não perder nada. Daqui a pouco a gente volta com mais informações. Informações duras, se precisas, do jeito que tu quer. Quer apostar? Então vai, me espera. Daqui a pouco eu volto. Vê-se. Tchau, tchau.